Olá amigos do Youtube, pessoal que acompanha nossos vídeos, bom dia! São sete e meia da manhã pessoal, estou aqui sobre a ponte da BR-230 que liga a cidade de Lava de Mangabeira, a BR-116. Desde já pessoal, agradeço a todos que estão inscritos no meu canal, e aqueles que ainda não foram inscritos, que se inscrevam, ativam o sininho aí para receber as novas notificações do Youtube, quando novos vídeos forem publicados. Dá aquele like, compartilha, comenta pessoal, porque é muito bom para o canal, mas veja aí pessoal, como amanheceu o Rio Salgado hoje, amanheceu cheio né pessoal? Muito cheio, e naquele ponto ali pessoal, falta muito pouco para que essa água entre no Parque do Povo, pouco menos de um metro né, na verdade, para que ela suba aquela calçada ali. Lá vocês podem ver pessoal, a passarela, a passagem está submersa, né, isso é em virtude das chuvas que caíram no Cariri pessoal, nessas últimas 48 horas, foram muita chuva, tá, e a tendência é que mais chuvas está para vir né pessoal? Segundo a Fussemi, o mês de maio, vai ser muito chuvoso. E essa água aqui, está toda indo para o castanhão pessoal, toda para o castanhão, daqui ela segue o seu curso, para o castanhão, para que ela vá embora, vai ficar depositado no castanhão, muita água. Aqui pessoal, o trânsito é muito intenso, principalmente nessa hora, por causa que é a hora que as crianças vão para o colégio né, e fica esse movimento todo aqui, mas, eu acho muito bom sabe pessoal, muito bom fazer essas imagens para vocês, levar um pouquinho do Nordeste, através de vídeo, para estar informando a vocês, como está o Nordeste, essas enchentes, tá, pois é pessoal, vou ficando aqui, valeu, um abraço a todos, que Deus ilumine a semana de cada um, valeu gente, um abraço.